O que é a graça do Senhor e Salvador Jesus esteja na sua vida, agora e sempre. A nossa meditação de hoje é em João capítulo 14, versículo de 1 até o versículo de número 3, que diz assim a palavra do Senhor Jesus, Não se turbe o vosso coração, crede-se em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lhe ter dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Glória seja dada ao Senhor. Prezados amigos ouvintes da palavra de Deus. Agradeço a você que neste instante esteja assistindo o vídeo. Quero convidar para que você se inscreva no canal, deixando o seu like, o seu joinha, para que o YouTube possa promover este vídeo de evangelização e chegar ao coração de inúmeras pessoas que necessitam de ouvir a palavra de Deus. Quero que você curta também, compartilhe no grupo de WhatsApp, compartilhe com seus amigos no Facebook e vamos fazer missões divulgando a palavra de Deus. Vamos meditar na palavra do Senhor? Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai, há muitas moradas. Glória a Deus. Se tem muitas moradas para todo aquele amado do Pai, aquele que crer no Evangelho do Senhor Jesus, aquele que fizer uma aliança com o Senhor, sabendo que a nossa vida é tão passageira neste mundo, mas que temos uma morada junto ao Pai, para onde você quer ir. Você que nesse instante ouve a palavra, para onde você pretende morar eternamente. Existem muitos caminhos que parecem ser direitos, mas o fim de muitos caminhos é a morte, diz as Escrituras Sagradas. Mas tem um caminho que leva ao Pai. Este caminho é o Senhor Jesus. Ele diz no versículo de número 6, Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, Ele veio a este mundo entregar-se na cruz do Calvário por mim e por você, para que nós pudéssemos ter vida eterna, pudéssemos ter uma esperança. No céu há muitas moradas. Para que perder a salvação? Para que perder a eternidade, Se o Senhor tem uma morada eterna para nós. Não existe outro método para alcançarmos os benefícios de Deus, senão por meio do Senhor Jesus. Estas palavras foram ditas pelo próprio Senhor Jesus Cristo, quando estava com seus discípulos ali, falando a respeito, dando a eles as últimas instruções, antes dele ser crucificado e voltar ao céu, de onde Ele veio. E Ele estava dando essas instruções aos seus discípulos. E Ele falava aos seus discípulos, que com certeza estavam tristes, quando ouviram falar que Jesus iria partir, que Ele iria retornar para o Pai. Naquele instante, Jesus cita estas palavras de conforto e de esperança ao coração dos discípulos e ao coração da igreja. Não se torbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Talvez neste mundo você nunca teve uma morada. Talvez neste mundo você nunca teve uma residência de que você tanto sonhou. Mas em Cristo Jesus, nós temos uma eternidade. Nós temos uma morada eterna. E esta morada está lá no céu, preparada pelo Senhor Jesus, para todo aquele que nele crer. Ele diz, Na casa de meu Pai há muitas moradas. Existe morada para todo pecador arrependido, para todo homem que deseja chegar ao céu, por meio do Senhor Jesus. E ele diz ainda, E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Jesus voltará outra vez a este mundo. Não mais para morrer na cruz, mas para resgatar o povo que ele comprou com seu sacrifício na cruz. Na primeira vinda de Jesus, Jesus veio como residente, mas na segunda vinda virá como presidente. Na primeira vinda, Jesus veio a este mundo como filho de Maria. Na segunda vinda, ele virá como pai de Maria. Na primeira vinda, Jesus veio como homem, e os homens o mataram na cruz. Mas na segunda vinda, ele virá como Deus, como rei da glória. Não mais para morrer, mas muitos morrerão na sua vinda. Na primeira vinda, Jesus veio e entrou em Jerusalém montado em um jumentinho. Mas na segunda vinda, Jesus virá montado em um cavalo. Na primeira vinda, os homens zombaram de Jesus, colocando sobre a sua cabeça uma coroa de espinho. Mas na segunda vinda, ele virá com a coroa de glória. Queridos amigos, ouvintes da palavra, na primeira vinda, Jesus veio para comprar este povo, mas na segunda vinda, ele virá para buscar este povo, buscar sua igreja e levar para os céus. Muito obrigado, Deus abençoe você e sua família. Você que ainda não fez uma aliança com Jesus, faça enquanto é tempo, porque o Senhor tem uma morada para você. Ele tem um descanso eterno para a tua alma. Querido amigo ouvinte da palavra de Deus, irmãos em Cristo, compartilhe esta mensagem com alguém que você ama e com alguém que necessita de uma intervenção de Deus. Obrigado, Deus abençoe, medite nesta palavra, porque é a palavra do Senhor Jesus. Muito obrigado. Amém. Amém.